Hoje chegar da loja... Fiu de serra! Fiu de serra! Tá garantindo! Tá com fúrias! Muito quente! Se quer bastante, ela está escura... Fica-se! Tem fúria de soltar! Tem fúria de soltar! A gente tá achando que a gente não se sente... A gente tá achando que a gente não se sente... A gente não se sente mais... A gente não se sente mais... Cabeça que não se sente mais... Compris à música não se sente mais! Há uma cruz... Compris à música eétzetel hits! E aí um monte de piratação! Claro que ok! Da punch-a uma pulsa... Compris ao nosso centro foram seguidos! O que é isso? 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 O que é isso?